No dia 29, os funcionários da TecniTank e TecniTainer se reúnem em Assembleia para apreciação, aprovação ou não da contraproposta das empresas referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2016. O encontro acontece a uma da tarde na Avenida Marginal da Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, número 200, no Distrito Industrial de Samaritá, em São Vicente. O setaporte em negociações com a Stolt Nielsen conseguiu aprovar o Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2017, favorável aos colaboradores da empresa. Entre as principais cláusulas do acordo estão o reajuste salarial de 11%, seguido dos reajustes do Vale Refeição, que passou de R$ 38,00 para R$ 42,20 por dia, e do Auxílio Alimentação, cujo valor passou para R$ 326,40, sendo que em dezembro o valor do Vale Alimentação será de R$ 671,40. Houve aumento também do Auxílio Cresce, estabelecido agora em R$ 350,00, e a isenção do desconto do Auxílio Transporte para quem ganha até R$ 1.956,04. A vigência do acordo será de dois anos, valendo até 31 de dezembro de 2017. O setaporte. O setaporte do Auxílio Alimentação será de dois anos e dezaporte. Para mais ouro, não vale um tem.